Salmo 140 Ó Eterno, tira-me daqui. Leva-me para longe deste mal. Protege-me desses corruptos. Tudo o que eles fazem é imaginar novas maldades. Passam o dia esboçando jogos de guerra. Eles praticam a afiada retórica do ódio e da ofensa. Suas palavras são venenosas, mutilam e matam. Ó Eterno, mantém-me fora do controle desses perversos. Protege-me desses corruptos. Cheios de presunção, eles tramam contra mim, determinados a me derrubar. Essa gente desonesta prepara armadilhas para mim, sempre com a intenção de me incriminar. Orei. Ó Eterno, Tu és meu Deus. Ouve, ó Eterno, misericórdia. Eterno, meu Senhor, poderoso Salvador, protege-me quando a luta começar. Não deixes que os ímpios consigam o que querem. Não deis a eles coisa alguma. Os baderneiros estão à minha volta. Que eles sejam afogados no veneno das próprias palavras. Que Deus os atormente com o fogo do abismo. Que Ele os enterre vivos numa fenda da terra. Esses tagarelas não podem ser levados a sério. Esses selvagens. Que o diabo os persiga. Eu sei que Tu, ó Eterno, estás do lado das vítimas que consideras os direitos do pobre. E sei que o justo te agradece pessoalmente. E os bons estão seguros em Tua presença. Que o Collecto Plan o生 niesamorá. Amém.